Eu fiz aqui só pra te enganar, Leo, mas eu quero entrar aqui, ó, na 4. Tamo de volta, meu povo! Quero agradecer só a Jason, você que me assiste pelo canal da S.1 e também pelo Facebook. Meu povo, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou falar agora sobre um homem de 27 anos que morreu depois de ser atingido com mais de 6 tiros. Isso aconteceu lá na comunidade do Buritizal, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Volta aí, meu diretor, deixa eu contar os tiros. Quantos foram? Seis? Seis tiros? Com mais de seis tiros. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro, nem cinco. Foram mais de seis tiros. Isso é crime de execução. Quando é crime de execução, você já sabe, né? Não vou contar nada não. Coloca aqui na tela pra minha reportagem. Fabrício Cias Martins, de 27 anos, foi morto com uma quantidade de seis a dez tiros na noite desta terça-feira. Foi nessa casa que o crime aconteceu. Nas imagens é possível observar as munições deflagradas utilizadas no crime. Ao lado do corpo, a perícia encontrou uma tornozeleira eletrônica. Ao SBT, os familiares que preferiram não aparecer informaram que a tornozeleira não pertencia a Fabrício, o que para a polícia é um mistério. Essa é parte do trajeto feito pelos suspeitos do crime. Conforme a polícia, seis homens ainda não identificados entraram na casa, fizeram uma abordagem e efetuaram os disparos de arma de fogo. A vítima ainda tentou se defender. O homem, vítima do homicídio, se escondeu embaixo de uma cama, mas foi atingido a tiros. Os suspeitos do crime fugiram do local sem ser identificados. Os policiais militares da 18ª SICOM atenderam a ocorrência, mas não gravaram a entrevista. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e a principal motivação do crime. Muito obrigado, Vitor Massula. Aí você pensa, acabou, cessou. Nada disso. Agora eu vou para o interior do estado, porque... Me dá imagens aí, Gisele, do que aconteceu em Tefé. Olha só essa situação. Eu vou te explicar. Primeiro, atente aí para as imagens. Chegam cerca de quatro ou três camaradas, cada um em uma motocicleta. E rapidamente, um pula da motocicleta com um facão que parece ali o Fred Kruger, não sei, o Jason, não sei. Desce com o facão, rapidamente ele entra em uma sala no posto de gasolina e olha o que ele faz. Olha como é que fica a pessoa aí, depois de ser atacada. Veja o sangue lá embaixo. Aqueles são pingos de sangue, depois de o camarada ter sido vítima de diversos golpes de faca. Aí os camaradas não satisfeitos vão aterrorizar os clientes e funcionários lá do posto de gasolina. O camarada ali do alto do seu vídeo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Presta atenção no que ele vai fazer. Minha gente, isso no interior do estado. Isso é em Tefé. Tá certo? Isso é em Tefé. Tem essa de ser, ah, só acontece em Manaus. Só acontece lá fora. Olha só, o camarada tá com a faca toda hora aqui, ó, na mão. Olha o que ele vai fazer. Vai aterrorizar o funcionário. Presta atenção, meu povo. Isso em Tefé. Olha o que acontece. Ele tenta, né, pra tentar depois. Depois ele tenta roubar o dinheiro. Rouba ainda, ó. Levou, meu diretor, a bolsa. O funcionário. O prejuízo. O prejuízo. O prejuízo não foi tão grande porque os administradores do posto de gasolina não costumam guardar o caixa mais lá no posto. Porque senão o prejuízo teria sido enorme. Primeiro, o camarada vai lá, acerta as contas com o desafeto dele, né, que não chegou a morrer, graças a Deus não foi vítima fatal. Não chegou a morrer. Nasceu de novo, porque daí, meu amigo, o camarada tem que nascer de novo. E depois, esse bando ainda roubou ali a renda do posto de gasolina. Isso, vou lembrar mais uma vez. Interior do estado, na cidade de Tefé. Isso daí é o posto do Telo. É o posto que fica ali próximo da Avenida Juruá, Avenida Brasília ali. Minha gente, que situação. Graças a Deus, ninguém foi vítima fatal, não é? Mas agora cabe a polícia investigar com essas imagens de câmera de segurança. Não, meu diretor, o camarada ainda deixa essa moto aí. Você percebe que ele vai com outra motocicleta. Ele sobe em uma outra motocicleta. Deve ser moto roubada, deve ser moto roubada. Ó, vai subir o 3, que é trenzinho, né? Além de assaltante, é aboiolado, né? Vai trenzinho. Hum, coloca a imagem do trenzinho aí, da alegria aí. Olha só que vai... Ai, meu Deus, que situação. Tá aí, agora vem o trenzinho. Olha o trenzinho. Coloca a imagem do trenzinho aí, meu diretor. Cadê o Gesiel? Acelera essa imagem aí. Já vi o caboclo morrendo. Rapaz, além de ser assaltante, o camarada é aboiolado. Olha só o trenzinho. Hum, trenzinho. Ai, 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 ai. Olha o que tá acontecendo em Tefé, meu povo. Eu tenho certeza que a polícia vai conseguir encontrar essas três florzinhas aí, tá? E daqui a pouco vão estar atrás das grades. É isso que o povo de Tefé precisa. De segurança, paz, né? E é claro, a graça de Deus todos os dias. Volta pra cá comigo, meu povo. Eu vou falar agora de um feminicídio. Tá certo? Um suspeito de 22 anos, minha gente. Olha só essa história. Ele desferiu dois golpes de faca contra a namorada dele. Você vai se surpreender por quê? Porque a namorada dele tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. O suspeito tem 22. Namorada, 14 anos de idade. Que situação. A polícia civil segue ainda com as investigações pra tentar prender esse camarada. Quem traz os detalhes aí é o nosso lobo da informação, Marcelo Bezerra, diretamente da terra da Siranda. Manacapuru coloca na tela. A vítima foi identificada como Maiane Batista Brasil, de 14 anos. Segundo relatos de moradores que não quiseram gravar a entrevista, ela foi assassinada dentro da residência, na Rua 5, no bairro Morada do Sol, do suposto assassino, que foi o seu namorado, identificado como Jefferson. O pai dele disse aos policiais que eles estavam dentro da casa, normalmente namorando. Só que Jefferson descobriu que Maiane queria terminar o relacionamento e ele não aceitava. Segundo a polícia, Jefferson desferiu com duas facadas, uma no pescoço e outra no peito. Maiane não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da residência. Como é que vocês souberam da morte dela? Nós souberam porque ela ligou, ligaram do celular dela para o meu pai, pedindo socorro ainda. Aí, na hora que falaram bem, assim, que era... que era para a Maiane desligar, porque ele já vinha, ele já vinha, parece que para quererem ser, para fazer alguma coisa com ela. Aí, na hora que desligou o telefone, ele não falou mais nada, nós tentamos ligar várias vezes. Aí, eu peguei... Aí, eu tentei ligar do meu celular e chamou, aí, entendeu? A mulher falou que a Maiane estava morta. Eu falei bem assim, para, mano, para de estar brincando. Aí, ela falou bem assim, não, não é tua irmã, não, eu sou a vizinha do Jefferson. Aí, eu falei, o que aconteceu com a Maiane? A Maiane morreu, ele deu uma facada no pescoço dela. Ele já tinha brigado com ela alguma vez? Já. Porque nós não era... Nós não era a favor do relacionamento dela com ele, porque ele já tinha feito várias vezes, bateu nela, fez... Postou umas coisas dela aí. Aí, nós falávamos para ela se afastar dele, mas ela não escutou. O que você espera agora, você como irmã? Espero justiça, né? Fizeram com a minha irmã. Ela tinha tudo pela frente. Eu tinha apenas 14 anos. O corpo de Maiane foi levado para a pedra do necrotério do cemitério São Francisco Xavier e aguarda a chegada do Instituto Médico Legal para os procedimentos. A polícia civil investiga o caso e a motivação do crime. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Gente, 14 anos de idade. 14 anos de idade a pessoa ainda está na... É pré-adolescente, meu diretor? Ou já é adolescente? Pré-adolescente ainda. Acabou que tem 22 anos. A família não era a favor do namoro. Safado. Que situação, gente. Se você souber alguma informação que possa ajudar nas investigações que possam terminar com a prisão deste camarada, entre em contato com a polícia no Disque 81 ou se quiser, mande a denúncia para cá para o WhatsApp do Programa da Mira que a gente repassa para as autoridades. Com a imagem dele, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí, meu povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri